Oi gente, hoje vou trazer aqui pra vocês uma super festa pra quem quer investir no flat já prontinho Olha só, esse flat aqui fica na Edson Ramalho e ele está sendo vendido assim, todo mobiliado, olha Já com louça, micro-ondas, sanduicheira, frigobar, já todo prontinho, até com roupas de cama E o flat é novinho, certo? Aqui você vai ter um sistema onde você vai colocar seu apartamento pra alugar Pelas plataformas, mas não vai se preocupar com essa questão de ter que lavar roupa de cama Não se preocupar porque aqui vai ter uma pessoa que vai administrar tudo pra você Aqui é o banheiro pra vocês verem como ficou lindo, olha os detalhes aqui dessa pia, que maravilhoso Tudo muito moderno, tudo prontinho já pra você, já sair aqui investindo e tendo rentabilidade Vou mostrar também um pouquinho daqui da cobertura pra vocês, esse flat aqui é no segundo andar E olha que localização, espetacular, pertinho da praia, na Edson Ramalho, com tudo próximo Onde você vai ter comunidade, as pessoas que vão chegar aqui e vão alugar, vai ter tudo perto E isso é o que as pessoas procuram hoje, né? Prazer, vou mostrar aqui pra vocês, uma vista maravilhosa E olha só, tudo prontinho, equipado, a piscina Linda, tudo novinho Pra você que quer investir, ter rentabilidade, não quer esperar Então temos aqui essa oportunidade pra você, na Edson Ramalho, por 155 mil A partir, já todo pronto, mobiliado E olha aí que localização espetacular E olha aí E olha aí